Música 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 Obrigado por Deus, meu chefe. Para os lugares onde a gente sempre foi e entendendo que nesse período, talvez o mais difícil da República da História Brasileira e que nós estamos aqui na gestão municipal e sofrendo na pele, nós entregando o governo, sabendo que combatemos o bom combate, que não nos omitimos, não nos acobardamos e não nos corrompemos. E desejando um espírito público para que o Guilhermeu faça uma ótima gestão e nos disponibilizando como cidadãos para contribuir no que nos cumpre.